Quem te vê Quem te alegra se vai dizer Que você é feliz Quando te perguntam se vai tudo bem Tudo bem Você diz Você pode a qualquer um enganar Procurando a si mesmo iludir Mas se você é feliz Pra que ficar A noite toda Sem poder dormir Porque longe da plateia E do palco O seu próprio erro O ator tem que assumir No escuro do seu quarto Você chora E só Deus Pode te ouvir Ouça essa voz Ouça o que diz Preste atenção Sinta Jesus Bater no seu coração Ouça essa voz Preste atenção Ouça o que diz Deixa Jesus Entrar e seja feliz Você pode a qualquer um enganar Procurando a si mesmo iludir Mas se você é feliz Pra que ficar A noite toda Sem poder dormir Porque longe da plateia E do palco O seu próprio erro O seu próprio erro O ator Tem que assumir No escuro do seu quarto Você chora E só Deus Pode te ouvir Ouça essa voz Ouça o que diz Preste atenção Sinta Jesus Bater no seu coração Ouça essa voz Preste atenção Ouça o que diz Deixa Jesus Entrar e seja feliz Ouça essa voz Ouça o que diz Preste atenção Sinta Jesus Sinta Jesus Bater no seu coração Ouça essa voz Preste atenção Ouça o que diz Deixa Jesus Entrar e seja feliz Ouça essa voz Ouça o que diz Preste atenção Sinta Jesus Bater no seu coração Ouça essa voz Preste atenção Ouça o que diz